Então galera, vocês estão vendo esse personagem aqui, certo? Olha o que vai acontecer com ele. Caraca, tchau! Que demais! Isso, virou uma menina, cara. Fala, galerinha do YouTube, aqui é quem tá falando, é o Jonah do Canal Strongs. E galera, no vídeo eu trouxe aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Battlelands. E galera, como vocês viram, tem uma personagem menina. Agora temos personagens meninas. Foi adicionado novos personagens, esses novos personagens com certeza foram meninas. Eu vi aqui no... No passo de batalha, encontrei esse aqui no último. Foi mudado um pouco. Agora tem a Astrid também. Deixa eu ver quem mais. Essa daqui de... Dog. Confia, velho. Quem mais? Tem mais gente? Tem uma negada. Ou não? É, tem mais, mas eu não sei. Tá, vamos ver nossa loja. Tá, enfim. Onde tem que ter daqui? Beleza, vamos jogar umas partidinhas solo e duo, como sempre eu faço. Foi mudado também o mapa. Vocês viram, mudou um monte de coisa assim de design. E agora uma coisa que eu não gostei que eles tiraram foi a mira menor. Ou seja, a mira só fica desse tamanho e pronto, acabou. Tio, aqui. Esse daqui é o novo lugar que foi adicionado. Rocketside, lançamento de foguete. Vai entender, né? Se foi uma cópia, sim, barata, né? Beleza. E vamos começar nossa partida como sempre. O objetivo, como vocês já sabem, é ficar em primeiro. E eu tô usando o novo paraquedas que eu esqueci de mostrar pra vocês. Paraquedas que eu ganhei no passe de batalha. Esse daí que vocês vão ver agora. Ih, achei mesmo. Vamos pegar uma shot, que eu tenho um cara aqui perto. Shot. É escadinho. Ó, um foguete. É a NASA, será? Uau, uau. Vou pegar esse escudão. Ih, beleza. Cadê o cara? O cara tava por aqui, mano. Vamos ver. A gente já tá na área segura. Eu queria ver o mapa. É isso que eu queria que eles adicionassem também. O mapa. Desce pra ver o mapa, mano. Beleza. É o cara que eu não encontrei ainda. Então o cara já deve ter saído. Mas eu acho que só foi adicionada essa parte no mapa, viu? É. Rocket side. Lançamento de foguete. Será que vai lançar? Igual no Fortnite? Ia acontecer umas paradas muito lhoca. Mas animação muito top. Ah, outra coisa que foi adicionada. Ah, não. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês depois. Não, não. Não é aquela coisa. Nossa, que legal aquele cenário. Mas, assim, quando você tá em dupla, você... Ao invés de você morrer diretamente, não. Você cai só. Você cai. Você fica deitado rastejando. Que nem nos jogos de Battle Royale normal. Até seu amigo vir te curar. Só isso mesmo. Passou uma moto fazendo zoom agora. Beleza. Acho que essa parte aqui foi adicionada. Não lembro dessa parte aqui não. Ah, ali o cara tentando. Ih, rapá. Vem aqui, rapá. Vem. Esse cara tá fugindo. Ih. Dá tiro e foge. Ah, não. O cara correu ali, ó. Deixa eu recarregar aqui. Essa shotgun. Só 15 balas. Olha o cara ali se curando. Que safado. Olha que dá tiro. Ele dá tiro e foge. Vai entender. Não matei ninguém. Isso é uma tristeza. Vamos lá pro... Paraquedas. Com certeza deve ter alguém. Qual é a missão? Ficar em primeira. Tem um cara ali. Oxê. Isso é hack? Não, 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 não. Vocês viram que o cara tava atirando sem arma na mão. Como isso pode? Nossa, pena que não dá pra reportar, mano. Nossa, encontrei um hacker no meio da partida. Agora eu não sei qual é o seu título do vídeo. Beleza. Caraca, o cara tava atirando. Vai entender. Vamos agora dupla. Mano, o cara tava atirando sem nada na mão. Caraca. Nossa, eu já achei... Mano, primeira vez que eu achei um hacker. No... Barolentos. Caraca, mano. Que hack mais escroto, velho. Tá, enfim. Tô jogando com uma pessoa aleatória. Beleza. Amazing. Enquanto eu não carrega. Vamos lá, carrega, carrega. Boa. Oito, sete, seis. Aí, esse negócio é meio chatinho. Acho que eu vou começar a cortar nos próximos vídeos. Vocês tão dando muito visualização, galera. Pros vídeos de Battlelands, mano. Vocês não tem noção... Vocês tem noção, né? Que vocês tão dando like. Cara, eu tô impressionado. Vocês tão gostando demais. Espero... Eu vou continuar com a série. E por que aconteça, mano. Vai ser a série que... Mas vai continuar no canal. Olha o carinha ali. Nossa, agora tu fechou ali, ó. Não, ficou melhor. Nossa, os caras tritando ali. Quero vir pra cá, né? Caraca, mentira que eu fui nocauteado, mano. Aí, você fica caído. Ah, era só isso que eu queria mostrar, mano. Caraca, demora pra você morrer. Cadê meu amigo? Meu amigo já era, filho. Morri. Socorro o seu nariz. Ah, mano, por quê? Você é agressivo. Agressivo. Nossa, que tristeza, mano. Nossa, esse vídeo tá uma bosta. Vamos lá pra mais uma partida. Dessa vez solo de novo. E, galera, eu acho que eu... Tô pensando aqui nos dois desafios pro próximo vídeo. Que vai ser... Jogar só de... Sniper. Eu sou ruim de Sniper, então... Jogar só de Sniper. Não posso pegar outra arma, não sei Sniper. Ah, não sei, filho. Não começa, assim, sabe? Não aparece nenhuma Sniper. Não posso. Não sei. É uma ideia. Vocês curtiram? Nossa, três escudos. Três escudos, meu. Caraca. Ah, o cara vai pegar escudo. Mais safado, não? Sai do meu escudo. O que eu tô fazendo? Ixi. Brisou agora, hein, rapá? Morreu de graça. Vamos pegar outro shot. Eu tenho outro shot aqui. Caraca, o cara brisa, ó. O cara foi pra lá e pra cá, só queria pegar escudo, meu. Beleza. Ali tem munição, mas eu não vou descer agora. Ou eu desço? Não sei. Tudo faz. Vou lutar. Vou virar um pouco de Zé Lutinho. Mas até porque eu não sou assim. Eu gosto de Zé Lutinho. Ninguém me xinga, por favor. Beleza. Não tem ninguém aqui na minha... Ah, tem um cara ali, ó. Tem outro ali de... Ó, eu não vi o cara. Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Matei. Ó o cara lá em cima, putz. Ah, eu não vi não, meu Deus. Eu não fui ver só agora. Foge, foge, foge. Ah, tamo dois. Qual é a maior coisa de skills mesmo? Não lembro agora. Será que tem alguém aqui? Sniper aqui mesmo, vou pegar. Ó o cara ali de sniper. Ah, mentira que eu não peguei. Ó o cara que eu não ia acertar com o safadinho. Nossa, fui morto, mano. Olha isso, quanta gente. Caraca, mano. 20 pessoas no mesmo lugar. Caraca, mano, a gente tá muito ruim. Galera, sério, vou falar a verdade pra vocês. Faz um tempinho que eu não jogo. Cê é doido. E pra última partida, vamos duplinha. Duplinha aleatória. Nossa, nessas horas não aparece ninguém pra mim jogar junto, né? Não é onde esse cara vai escolher pra cair. Gira, gira, estrelinha. Guys Station. Beleza, vou cair junto contigo, cara. Vê se me ajuda quando eu cair, viu? Beleza, vamos cair. Pegar sniper, pegar metralhadora. Ah, ele já vai pegar metralhadora, então eu vou pegar sniper. Vamos lá, sniper, me ajuda, cara. Pegar shield, 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 shield. Shieldinho aqui. Shieldinho a colar. Isso é seu amigo, rapaz. Fica calmo. Ou é rapaz ou é mulher. Agora vai saber. Não, meu escudo. Nossa, vamos ali, vamos ali, vamos. Com certeza deve ter nego. Não, não tem não, é nóis, é nóis, é nóis. Ai. Os caras estão de shot, os caras estão de shot. Aff. Nossa, foi nerfado o minigun. Minigun foi nerfado, agora tá dando 10 de dano. Caiu de novo, mano. Que isso? Acredito, você caiu de novo. Você regenera, bro. Para de ser brisado. Ai, derrubei. Mano, derrubei um monte. Ai. As armas foi tudo nerfado. Ele vai regenerar, olha. Vai me ajudar. Ah, mano. O cara só fica caindo. Não vou te regenerar mais, não. Sai, que eu é minha. Ah, que beleza. Boa, mano. Eu matei, eu matei. Mano, cadê minha kill? Ah, vai cagar. Ah, tem cara ali, ó. Cuidado. Sua vez de me ajudar, hein, mano. Ai, valeu. Calma, foge, foge. Ai. Caí de novo, mano. Não. Ah, os dois caíram agora. Mas foi uma boa partida, gostei. Mano, eu derrubei 10, velho. Nossa. Esse negócio de derrubar tá uma bosta agora. Desculpa. E, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o filho do Brawl Stars que eu trouxe de série. Veja o vídeo anterior. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever. Compartilhe pra mais pessoas. E é nóis. E agora, deixa eu ver. Eu vou chegar. Vou tentar chegar, galera. Vou tentar trazer esse personagem aqui com vocês. Reynolds. Sou eu? Ou esse cara parece familiar? Falou, galera. So, eu choco you down just like a girl. Oh, yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.